Oi, pessoal! O vídeo de hoje é pra falar dessa lindona aqui, ó, a mini rosa. Eu quero falar de três erros que eu cometia e que, por isso, as minhas mini rosas, gente, todas morriam, não vingavam. Depois que eu aprendi, né, esses três erros que eu cometia, olha como eu tenho tido esse ótimo resultado. Agora, essa mini roseira minha, olha que linda! Saindo botões, olha, tem botões aqui ainda, ó, pra sair. Mas, gente, eu ficava tão triste porque você compra uma mini rosa lá na Floricultura, a coisa mais linda, traz pra casa, cuida e, mesmo assim, ela morre, né? Então, eu vou falar agora do primeiro erro. Bom, a mini roseira, gente, assim como a rosa, a rosa do deserto também, são plantas de sol. Mas, olha, isso não significa, gente, que você vai pegar a sua roseira e deixar o dia inteiro ela lá torrando no sol, né? Por quê? Porque essas plantas, imagina, ela vem lá de Olambra, por exemplo, que é um lugar, São Paulo, que até o sol, até o calor lá é diferente, né, aqui, por exemplo, da minha região, Mato Grosso, que é um sol de 40 graus. Então, se você deixa a sua roseira, a sua mini roseira ou a sua rosa do deserto o dia inteiro no sol, ela vai queimar, ela vai morrer, né? Então, essa minha, por exemplo, eu deixo ela pegar o sol da manhã. Ela pega o sol da manhã todinho, que é o suficiente pra ela, de 6 a 7 horas por dia. Então, é logo o primeiro sol, até ali por volta de meio-dia, no máximo, ela já tá na sombra, tá? Então, não deixa a sua planta o dia inteiro torrando no sol, porque senão ela não vai aguentar. Outro erro, gente, é a questão da água. A mini rosa ama água. Essa minha mesmo, principalmente no verão, eu molhei ela todos os dias, duas vezes, de manhã e no fim da tarde. Então, no dia a dia, normalmente, é uma vez no dia, de manhã ou no fim do dia é o suficiente. Mas, se tiver muito calor, pode molhar. A mini rosa ama água, só que ela não aguenta também encharcamento. Então, você molhou, deixa escorrer a água todinha ali no pratinho, tá? Joga fora, mas ela não pode ficar encharcada. A água tem que passar, o substrato dela tem que ser bem leve, pra já molhar e descer. Escorrer toda a água. Outra coisa, gente, agora o terceiro erro é quanto à rega mesmo. Gente, quando você for molhar a sua roseira, vem aqui, ó, bem no pezinho mesmo aqui, no vaso, né? Não no pé da planta. Vem, assim, nesses cantinhos e molha ao redor aqui tudo. Gente, se você jogar água em cima da sua mini roseira, ela vai queimar. Sabe essas folhinhas amarelas que ficam assim? Isso aqui você tem que vir no pó dando, então vai deixando a sua mini rosa sem muita folhagem. Isso aqui acontece por causa da rega errada. Se a gente joga lá no meio a água, as raízes vão absorver rápido demais a água e aí vai queimar a folhagem. Então, dê preferência pra molhar aqui, gente, ó, ao redor mesmo, assim, do vaso. Isso vai ajudar a demora pra absorção ali da água pela raiz e aí a planta vai ter esse tempo, né? E aí não vai queimar as folhas e você precisar ficar todo o tempo tirando folhas amareladas. Tá, a poda dessa planta também, né? Uma dica extra aí é que a poda dela ajuda muito a vir mais botões. Quando a gente poda a nossa mini roseira, olha, se você olhar lá no pezinho da minha mini roseira, tem várias podas, ó. Depois que eu comecei a fazer a poda também, gente, pode podar. Tira tudo que tiver feio da sua mini roseira, que daí ela vai te presentear com botões. Tá bom? Então, a dica de hoje é essa. Cuide da sua mini roseira que você vai ter rosas o ano inteiro, tá? Essa planta, essa rosa, ela pode florir o ano inteiro se você tiver esses cuidados com ela e não cometer esses erros. Tá bom? Se inscrevam aí no canal e não percam os próximos vídeos com as próximas dicas. Tá bom? Um abraço! Tchau.